Olá galera, bem-vindos, bom-vindos. Bom dia, gente. De um artista, o artista, vai ser criado em Bima Apanção, vai ser em Flash, 106 de maio de 1959. Aqui, em John Barney, em Camargo Infantil, em Deleraté, em Patry, é Neo Mano, é Nassi Suder, recebe tecnologia. A citiva, na forma de implantes aditivos, a pesquisa é financiada por seu pai rico, mais tarde vai ser revelado que os implantes foram feitos pelo Dr. Will Magnus, ele ficou obstinado pelo som, é o Bogo mais buscado na vida, experimento na tecnologia assônica, finalmente inventou uma tecla de hipnotismo através da música, deu uma forma de causar vivações a hipnose, a hipnotais, a hipnotais, ele ficou identizado com seu estilo de vida, ele ficou identicamente, então conflito com Barry e Arlen, com sua flecha. Depois ele retirou o Sidokime, depois foi o Sussar e o Sussar e o Sussar e o Sussar, teve vigiadas, também se envolvam no mesmo personagem abertamente de gays, se estão enganando dizendo que é iônico, já que os vilões se tornou heterossexual, né, que já estão lá, eles estão, ele percebeu que é gay pela primeira vez que o Sidokime está indo para o Howard Lauer, o Sussar, The Clown Hunter, que é um bom amigo do Flashwater West, a esposa linda Kenney ajuda o memóis científico, um tempo depois, ele vai ser beso, né, pelo lado dos seus pais, o Howard vai ser desigual, não poderia ter como um indivíduo alto, aí vai ser, essa aqui está ocupada, descobriu quem vai ser, vai ser o... mais desespero, né, aqui, deixa eu só ver uma coisinha aqui, se o... deixa eu ver se... da Ian Heartz, ele fechou um sentido muito de acordo com o Svampir, né, e agente da FBI do Manama, o... tabaceiro, né, durante esse tempo, o pediu o aspecto Brown, vai descansar as memórias dos servidores secretas, devido a esposa da cemurtidade, e agente do Umbro de espotâneo. o que é melhor de vez até mexendo na mente tudo top né então deixa eu só ah então 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 eu fiz um passado, então não tem motivo para refazer. Então eu fiz um passado, então eu fiz um passado. depois que ele morreu, ele recebeu uma casa de Barry pedindo uma restaura na mente do peão se ele voltasse depois que o Ollie fez a satana restaura na mente dele falou que quando ele morreu ele deu a reclamar muitos de outros vilões incluindo o Faltista, quando os bons iam tomar maus, ele voltou e fazia a sua lavagem sem bala nos indivíduos quando o Flash o Ollie vai se desmascar, vovando essa enxuada de memórias da sua amizade fazendo com que o Faltista desmaiasse igual a sua mente se reparava quando ele acordou, o Faltista parecia ser que a artista veio no sino de linda com que vai ser o único e ele vai nos ensinar a agenda mas tarde ele vai nos ensinar o assinato é... de as assinato, né e não se sentar depois ele vai ter um ano depois, vai ter 15 de final depois ele vai ter um ano de 52 que ele vai é... ele vai ser o mestre, né? ele disse que o vídeo já tinha filmado mas tarde ele vai se abrir o Flash ele vai fazer esse companheiro do Hogs, né? então o filme recém-lido do o Rockers ele também vai ter muito amor o David Singer que o David Singer é o chefe, né? do Barry então, nos novos 52 ele vai se tornar eles vão mudar, né? adaptar ele eles vão adaptar, acho que é isso ele vai ser homossexual então, isso também isso também vai estar o que é diretor, né? do na patória criminal, do da polícia isso, né? do David Singer consegue ser gay homossexual eles vão adaptar pra série TV tem um episódio lá que revela, né? que ele tem um namado que ele que ele não que ele é casado mas ele não ele não revela pra polícia os seus companheiros de polícia mas depois ele revela, tudo mas ele está adaptado pra isso mas ele interfere, né? poder de habilidade ele vai ter que interagir o nível genial audição abençoada manipulação de som músico mestre utilização de olfato hipnótica olha as mídias ele vai aparecer a animação não é maravilha nós vamos é nem sei o que é Mark Moore que você vai fazer, né? não precisa é outra fina na 12 21 21 21 21 21 22 20 22 20 20 20 Ainda parece que fala, quando eu descobri isso, que é ele, que meu deus, sempre fala O Flash é de muita espécie na metrugada, depois aparece na segunda E depois aparece na sexta, aí eles vão adaptar de ele seguir Então a história do Marvel 2 eles vão adaptar E claro, ele vai aparecer também The Sandman Ele vai aparecer no filme The Sandman Ele ia ser um filme do Marvel 2, no titulado Do David Sigour Mais focaçada nesse filme E ele vai ser um Flashpoint do Flash Sem Falar Acho que não foi assim, mas não E... E o game da Brasil não foi só É, figuras de assunto eu tenho que pesquisar aqui Ele não tem muita figura lançada mesmo Tá? Então... Isso mesmo então, a Mike Falene Toys que não lançam eles Tem que lançar uma figura deles Mike Falene A Mike Falene Toys tem que lançar É, a Mike Falene tem que lançar pelo menos uma figura É... Ele... A Mike Falene... Nem falo nada A Mike Falene... Nossa... Um monte de Batman repetido Um monte de Batman Um monte de Batman Uma coisa... Com... 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 . 一下 ProButter Avihabilgad Ele foi bem bonito É... É... É? 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 Mais Tudo bom Mas tive que lançar, também foi como lançou, nenhuma outra coleção lançou, e acho que também... Tchau galera, então tchau, mas como eu comentei, nenhuma coleção mesmo lançou, eu acho que foi só a Lego, acho que nem a Lego lançou, tá, eu acho que foi mais, acho que é mais que falei com isso, tchau.